Viva a minha mãe, hoje é o pastor, sem parar o dia, sem parar o dia, sem parar o dia, sem parar o dia. Viva a minha mãe, hoje é o pastor, sem parar o dia. Viva a minha mãe, hoje é o pastor, sem parar o dia. Viva a minha mãe, hoje é o pastor, sem parar o dia.